Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team trazendo para você um vídeo 2 em 1, 2 em 1 porque nesse vídeo nós vamos falar sobre o terceiro dia do evento Holy Breakers e também vamos falar aí sobre os grandes confrontos, mais uma semana movimentada de UEFA Champions League, teremos aí os grandes confrontos tradicionais, então esse vídeo vai estar bem interessante. Para a galera que está chegando agora, está conhecendo o nosso canal agora, galera, aproveitem para se inscrever, ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar desse conteúdo, bicuda no like para o nosso canal crescer ainda mais, beleza? E para você que está cansado de perder no FIFA e deseja aprender a jogar, se tornar mais mais competitivo e ganhar mais partidas. Meu amigo, a melhor opção para você é, sem nenhuma sombra de dúvidas, a Academia Castelo, o melhor e mais completo curso de gameplay de FIFA. Vou deixar o link lá na descrição e também aqui em cima nos cards, beleza? Bora para o conteúdo? Bora então! Estou aqui logado no no console, eu acho que no console eu não vou mexer em praticamente nada, deixa eu dar uma olhadinha aqui só nos objetivos, se apareceu alguma coisa no dia de hoje, não, na verdade não, continua a mesma coisa. Em termos de DMEs, também não tivemos absolutamente nada de novo nesse domingão, então assim, um domingão bem, bem fraquinho aí para a galerinha que joga FIFA, então apenas, apenas nos restou aí jogar a temida WL, o pau está quebrando nessa WL. galera, eu vou minimizar aqui, vou mostrar ali a nossa, a tela do nosso querido FUTBIN, fazer uma breve análise do mercado, muito, muito rápida para a gente não perder tempo, tá? Porque tem bastante coisa para a gente poder falar nesse vídeo, mano, as cartinhas estão com preço muito bom, cara, muito, muito bom mesmo, família, vocês não têm noção, velho. Várias cartas aí, 86, várias cartas 85, eu acho que assim, as que estão aí com o pior preço, são as 84, não com o pior preço, mas eu diria tipo com a questão ali de valorização, tipo, vai subir, quando subir, quantos por cento que cada carta vai subir? Então, na minha perspectiva aí, os 84 são os não tão interessantes assim, e no mais, temos cartas bem, bem interessantes, tá? Vamos falar aqui dos campeonatos, né? Então, a gente começa aqui, pela Bundesliga. Por que pela Bundesliga? Porque geralmente é uma liga que eu esqueço, quase nunca eu analiso ela, tá? Então, temos ali, ó, os principais times, é, Borussia, Bayern, RB Leipzig, não sei, cara, a não ser que seja aqui algum confronto clássico, tá? Mas não tem nada muito na cara ali, não, para vir. Ah, campeonato italiano. Campeonato italiano. Campeonato italiano. Inter e Parma, é. Temos aqui, ó, um Torino e Lásio, um Roma e Florentina, não sei se é o suficiente, mano. É, a não ser que seja um clássico, assim, é, regional muito forte, praticamente, particularmente, não conheço muito do, do campeonato italiano. É, campeonato francês. Vamos ver como que tá o campeonato francês. Inclusive, tá tendo jogo nesse exato momento. Ah, vamos lá. Nantes PSG. Leon Lili. É, mesma coisa, tá? Só se for ali algum clássico regional. Campeonato espanhol. É. Nossa, mano. Só jogo broxante. Caralho, mano. O campeonato inglês. Ainda temos dois jogos amanhã. E aí já entra a próxima rodada. Próxima rodada... City, Chelsea, tá aqui, ó. A United e Arsenal, é, cara, não tem como. Tá, dificilmente esse jogo não vai vir. Vamos falar agora sobre o EFA Champions League. O EFA Champions League. É, teremos aí agora dia 27, né, terça-feira. Ah, Bayern, Inter, Olimpique, Liverpool, Real, Atlético de Madrid, Leip e Red Bull. Pode, talvez, né? United e Leipzig. Acredito que eles não vão mandar isso daqui pra mandar o United nos grandes confrontos tradicionais. É, aqui, mano, não tem boca não. Aqui, só se a EA der uma trollada, mas vai ser Juventus e Barcelona. É, agora, galera, como investir, tá? Como investir pra poder conseguir ter um bom resultado nisso daqui? Porque, galera, uma coisa diferente que a EA está fazendo, é, nesse comecinho de FIFA, tipo, nós estamos aqui há quase um mês, não deu um mês de lançamento do game ainda, né? Ainda faltam aí, tipo, uma semana, enfim. Mas, até o presente momento, nós não tivemos uma alta de mercado o suficiente pra falar assim, porra, deu pra galera que faz trade lucrar. Não, mano, a gente tá, quem tá fazendo lucro com trade, tá tirando leite de pedra, porque tá muito, muito difícil fazer coins nesse FIFA. Pelo menos, pelo menos, diferentemente do FIFA passado, onde a gente começou ali, é, grandes confrontos da UEFA Champions League, o mercado já explodiu, é, grandes confrontos normais. Era fácil você ganhar mil coins por carta, nesse FIFA tá diferente. Pelo que eu percebi, qual que é a estratégia da EA? Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar, não vamos deixar o preço subir, não vamos mandar DME bom, não vamos mandar cartinha top no começo, vamos segurar o máximo possível, pra quê? Pra aquela galera que faz trade não começar bem. E aí, o que que acontece? Como a maioria da galera que faz trade acaba não tendo paciência, o que que o cara faz? O cara compra e vende, o cara compra e vende, compra e vende, compra. Não valorizou? O cara vende, aí o cara compra de novo. E aí, não valorizou? Aí o cara vende, aí o cara vai tomando prejuízo, tomando prejuízo, tomando prejuízo, até desanimar. E aí, o que que o cara faz? Vai lá e sapeca FIFA Points. Mano, eu acredito, tá? Pelo nível dos times que eu estou jogando contra, mano, apesar que eu tô na segunda divisão, né? Então, é um, é quase primeira divisão ali, falta tipo, 100 pontos pra primeira divisão. Então, é tipo, vai ter muitas pessoas com o time mais evoluído e tal. Mas até mesmo pelo que eu tenho acompanhado nos grupos, mano, muita gente colocou FIFA Points. Mesmo os FIFA Points tendo ficado mais caro, etc e tal. Então, assim, esse ano, mano, a EA tá derretendo nos FIFA Points. Você tá ganhando muita, muita grana. E ela não quer deixar o mercado subir exatamente por causa disso. Então, o que que eu aconselho você a fazer? Meu amigo, pega aí uma quantidade boa de cartas, né? Aí você vai ter que saber fazer a administração financeira das suas coisas. Olha que loucura, mano. Você, vagabundo, jogador de videogame, tá vagabundo igual eu mesmo. Nunca imaginou que ia precisar fazer a administração de alguma coisa. Agora, caralho, mano, você tem que fazer a administração aí das suas coins, porque senão o trem vai ficar feio pro seu lado. É, né? Fácil não, amigo. Ó, pega alguns 83, mano. Pega alguns 83 e guarda aí. Vou abrir aqui, tá? Pra gente poder deixar mais fácil. 84, eu não recomendo. 86 e 85, delicinha. GG, eu recomendo demais, tá? É, pega aí por posição. Vamos colocar aqui os nossos queridos defensores. Ah, e aí vamos jogar aqui, ó, por preço, tá? Vamos colocar os menores preços possíveis aqui. É, e aí a gente vai analisar ali o que que é bom, o que que não é. Então, porra, você tem aqui o Marcelo por 1.800 coins, tá? O Marcelo é uma cartinha que pra DME é delicinha. Você tem aqui, ó, o Acerb. Mano, essa cartinha do Acerb, ela é sensacional para trade. Ah, e aí se você for pegar essa cartinha, após a premiação do Square Battles, vai ser melhor ainda, cara. Melhor ainda. Se você pegar essa cartinha da UEFA Champions League, melhor ainda, porque essas cartas vão valorizar em algum momento do game, tá? É, um titi a 2.000 coins, mano. Isso é muito, muito, muito barato, tá? Eu acredito que essas daí sejam as mais baratas, tá? Em the game, acho que seriam aí realmente as mais baratas em the game. Eu vou comprar esse ombissaca aqui pro meu time, mano. Tá muito barato essa carta do ombissaca, e muito boa. Vamos lá, esse Alessio Romanoli aqui é uma boa carta também. Ah, o Yuri aqui, porra, nem se fala lateral. Bernatia. Lateral ali. Mas assim, ó, essas cartas que eu citei aí, mano, é GG. É pegar e esperar, tá? A tendência dessas cartas bater 5.000 coins aí, mano. Qualquer DME razoável que a EA mandar, dá pra fazer um lucro absurdo com essas cartas, tá? Ah, aqui, ó, os 85. Vamos botar aqui por preço agora, tá? E aí, vamos posição, vamos direto em zagueiro. Não vamos perder tempo com latera, não. Vamos direto em zagueiro, tá? Mano, aí você tem, ó, o Marquinhos, você tem o Thiago Silva. São as duas mais top ali, porque, mano, não tem muito também, galera. Porque você ficar diversificando, tá? Porra, viu que... Que as cartas ali, ó, Thiago Silva e Marquinhos estão muito baratas? Foca somente nessas cartas, beleza? Pra quê? Pra você não ficar naquela coisa que é, ah, qual carta que eu compro? Não, mano, pega ali o mais básico ali e vida que segue, tá ligado? Ó, os 86, os 86, aí a gente vai ter que analisar. Por quê? Nós temos aqui o Hummels e temos o Piquet, né? Hummels e Piquet Shakira. Tem mais alguma coisa? Não. Aí a gente vai tirar aqui e vamos colocar ali, é, defensores. Por quê? Aí aparecem umas coisinhas melhores, tipo um Carvajal. Quanto que... Qual é o Price Range desse Carvajal? Qual que é o Price Range dessas outras cartas ali? Mano, não tem como, família. Olha a diferença aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha os próximos aqui, ó. Tudo bem mais caro, tá ligado? Já batendo ali 30k, bem mais caro. Então aqui, ó. O Carvajal, 30 mil. Mano, essa carta do Carvajal, ela bate 30 mil muito fácil, velho. Vocês não têm noção. O Hummels, mas olha só. O Hummels, eles vão ter que mexer no Price Range deles, dele, quando lançarem o DME de Icon, tá? Porque essa carta vai ficar muito mais cara. O Piquet, acredito que é a mesma coisa, mas o Carvajal, então, levando em consideração o Price Range, o Carvajal é a melhor opção para investimento dos 86, tá? Então você tem que usar a cabeça e pensar nisso também. Então, dá uma investida em 83, 85 e 86, tá? Dá uma diversificada e aí a gente entra nos grandes confrontos, tá? Grandes confrontos, pelo que eu vi, é o EFA Champions League e Campeonato Inglês. Campeonato Inglês. Campeonato Inglês. United e Arsenal. O Arsenal a gente já viu que tem algumas cartinhas interessantes ali para a gente investir. E o EFA Champions League é Barcelona e Juventus, tá? Dá uma focada nisso daí que eu acho que é bem interessante. Quais cartas você deve comprar? Regra número 1. Comprar pelo menor preço possível. Quando comprar? Após a premiação do Square Battles, tá? Então, a premiação sai 9 horas. Galera, atenção para um detalhe. Vai mudar devido ao horário de verão lá da Inglaterra? E irá mudar o horário da premiação também. Então, fica atento a isso, tá bom? Essa merda aí sempre atrapalhando a vida da gente. Esse tal desse horário de verão. Não sei quem foi o imbecil que inventou isso daí. E não sei por que eles não tiraram ainda de um país como a Inglaterra. Aqui no Brasil, já tiraram e não faz o menor sentido a essa porcaria desse horário de verão. Vira que segue. Comprar pelo menor preço possível. Diversificar entre ouro raro e ouro não raro. Ouro raro e ouro não raro. Levando em consideração o seguinte. O ouro não raro, ele sempre vai te dar uma margem de lucro muito, muito, muito maior. Muito, muito, muito maior. Não tem comparação. O ouro raro, pode ser que ele estore. Pode ser que bata ali, tipo, 3 mil coins. Pode ser. É certeza? Não. Na verdade, é até pouco provável. Porque como a EA tá trolando pra caralho no trade, acaba atrapalhando demais isso daí. Tá bom? Então, diversifica. Mas tenha em mente que o ouro não raro vai te dar uma margem de lucro muito maior, tá? Eu tenho atualmente, deixa eu ver aqui. Eu tenho 40 mil coins, tá? O resto tá tudo investido. E eu vou pegar mais 30 mil do Elite 1, do Squad Battles. Então, eu vou ter 70 mil que, mano, eu vou focar somente em ouro não raro. Porque 70 mil é pouquinhas coins. Então, se a gente ficar ali uma hora, por exemplo, fazendo trade, já dá de boa pra gente poder torrar essa grana, tá bom? Então, eu vou pegar tudo no lance e tal. Então, eu acho que vai dar pra gente lucrar um cadinho bom, beleza? Mais alguma coisa pra poder fazer alguma observação? Ah, importante, se você investiu e as suas cartas não valorizaram, fique tranquilo porque você não é o único, tá? Estamos todos nessa mesma situação. Às vezes a gente lucra um pouquinho menos. Eu, por exemplo, tô sempre relistando as minhas cartas. Uma hora vende uma carta ali, tipo, que eu comprei por mil coins. Vende por 3 mil coins, mas é somente na sorte, tá? Alguém completamente desatento que foi lá e comprou. Mas eu continuo relistando e não estou abrindo mão dessas cartas. Tenho paciência e entendo o mercado, tá bom? Isso é extremamente importante pra que a gente possa lucrar. Galera, então foi esse o vídeo. Fica aí o meu lamento pelo terceiro e péssimo dia do evento Holy Breakers, né? Um evento que veio realmente pra quebrar tudo, pra quebrar o servidor, pra quebrar a galera do trade, pra arregaçar tudo, mano. Foi, nossa senhora, uma merda esse evento. Realmente uma merda, mas bora que bora, dá-lhe que dá. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui. Tchau.